E que tal para hoje essa travessa deliciosa? Bolo, travessa, pão de mel, tamanho família para vocês. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia! E vamos iniciar aqui a montagem da nossa travessa deliciosa de pão de mel. Pessoal, a massinha do pão de mel eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo. Como que eu fiz? Muito fácil fazer. A única coisa que a outra vez eu usei é uma forma redondinha, dessa vez eu coloquei em uma retangular, tá? Mas tanto faz, porque depois a gente pode recortar o bolo todinho. Como eu fiz também, eu recortei. Recortei em tiras, depois eu fui recortando para acertar aí na forminha, tá? Essa forma é claro que eu vou deixar aí para vocês, onde vocês encontram. E vocês encontram lá no site da Embalaik, que tem muita coisa linda, pessoal. Entrem lá no site da Embalaik, que vocês vão se apaixonar pela quantia de embalagens. É embalagens, é bico da Bricoflex que você encontra lá. Então, dá uma voltinha por lá para vocês verem. E vai direto para a casa de vocês. Acertando aqui o nosso bolo na forma. Então, a gente vai acertando, vai apertando, vai ajeitando. E sim, ajeita todinho aí na nossa forma. E aqui eu fiz uma caldinha com leite, um pouquinho de chocolate em pó, canela e um tiquinho de cravo em pó. Ah, para realçar aí o sabor do nosso bolo de pão de mel. É isso aí. Aqui eu vou colocar, pessoal, 400 gramas de doce de leite. Sim, a gente vai fazer aí a nossa travessa super caprichada. Você pode comprar ou optar num doce de leite pronto, ou se você quiser cozinhar também, a lata de doce de leite. Fica a critério aí de vocês. Então, aqui, com cada camada, eu vou colocar uma lata de doce de leite, né? 400 gramas, tá? Vai ficar super caprichado e super bem recheado. E quem não curte aí um pão de mel? E que tal um pão de mel aí para a família toda, pessoal? É isso aí. E você já pode também estar fazendo essa embalagem linda aí. Ou para vender, ou para deixar aí em casa, que já tem até a tampinha, assim, a embalagem com tampa. E de onde vocês estão falando? Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo. E vocês? E vocês curtem pão de mel? E que tal essa sugestão aí para fácil venda, ou agora que você quer fazer aí para o Natal? Muito fácil de fazer. Você fala assim, ah, não tenho habilidade para rechear, tenho medo que vaze o doce de leite. A gente fazendo doce de leite na cremosidade certa, é já um pouquinho difícil de vazar. Mas se você quiser fazer na travessa, olha a facilidade. Não tem perigo para escorrer para lugar nenhum, porque a nossa travessa, além de linda, ela segura todo o nosso doce aí. E olha como vai ficando aí, super recheado, o nosso pão de mel de hoje. É isso aí. Ah, e preciso pedir a vocês, quem puder, por favor, compartilhar o nosso vídeo. Meu, muito obrigada. Assim, mais pessoas vão conhecer aí o trabalho do Confeitano com Daniela Boulos. E conhecer as dicas aí, que eu espero que de alguma forma possa estar ajudando vocês que estão aí do outro lado. É isso aí. Bora ajeitar aqui o nosso bolo. E eu cortei tudo em retalhinhos. Fui ajeitando, acertando. Podia ter medido a forminha? Podia ter medido até a forminha, sim, viu pessoal? Porque a gente coloca por cima e risca. Mas, eu quis cortar em tirinhas. E dessa forma também dá super certo. Então, do jeitinho que você fizer, vai dar certo. Quer esfarelar? Também dá. Acertando aqui, novamente, vocês podem ver. A gente vai acertando, vai nivelando, procurando já deixar meio retinho aí também. E agora aqui, a gente volta a umedecer e a colocar aqui o restante do nosso doce de leite. Que aqui vai outra parte de doce de leite também. Então, são 400 e mais 400. Sim, porque o nosso, a nossa travessinha é grandinha, pessoal. É um tamanho família. É um pão de mel gigante, tamanho família, na travessa. Sim, essa aqui é descartável. Mas, você pode fazer na travessa que você tem na sua casa também, tá? Então, aí, nada impede, não. É que aqui eu já tenho, já tenho essa praticidade. E se você busca algo diferente também e delicioso com fácil venda, Olha uma sugestão. Ah, essa aqui é grande, como eu disse. Mas, você pode fazer aquelas porçõezinhas menores. Tem embalagem retangular, tem embalagem quadradinha, redondinha. Ai, gente, tem várias opções aí. E você pode estar diversificando o tamanho que você pode estar vendendo também seu pão de mel na travessa. Sim, porque normalmente o pão de mel normal, ele já tem aquela umidade. Esse também. E aí, você pode umedecer até um pouco mais, estando aí nos nossos potes, né? Vamos falar assim. Então, fica super delicioso também. Ajeitando aqui o doce de leite. Aqui, novamente, olha que capricho que fica. Ah, mostrando pra vocês aí, super caprichado, ó. Olha, quem vai resistir a um pão de mel super recheado? Assim como esse. E aqui, venho novamente com as minhas tiras do nosso bolo pão de mel. E vou ajeitando tudo aqui na parte de cima, novamente. E dessa forma, a gente vai intercalando as tirinhas e deixando aqui o nosso bolo uniforme. Vocês podem ver aí, olha o rendimento. Como que já vai ficando alto aí também. Olha, corta as tirinhas do nosso bolo. Então, assim, devagarzinho, a gente ajeita tudo pra ficar tudo bem perfeitinho. Ah, e pessoal, vocês têm sugestões na travessa que eu posso fazer? Que agora, pro Natal, é muito gostoso, né? Além de gostoso, é prático. Tem bastante receita diferente. Às vezes, tem alguma aí que vocês gostariam de ver aqui. Então, deixa aí pra mim. Ah, e pra cobertura, sim, aquele ganache super especial. Eu estou usando aqui o chocolate meio amargo aqui da Puratos. Mas você pode fazer ao leite. Pessoal, aí é gosto mesmo de cada um. Cada um tem o seu jeitinho, o seu paladar, né? Aqui, 200 gramas de chocolate meio amargo. E estou usando também 200 gramas aqui de creme de leite, tá? Misturando aqui muito bem. Vou colocar todo aqui o nosso ganache por cima aqui do nosso bolo pão de mel. E dessa forma aqui, a nossa cobertura de chocolate vai dar aquele sabor todo especial. Eu procurei colocar o chocolate meio amargo por causa do doze de leite. Então, um vai equilibrar o outro aqui na nossa receita. Mas caso você queira o ao leite também, é claro que vai combinar. Ajeitando aqui com as costas da colher, todo aqui em cima do nosso bolo. Olha que capricho aí da nossa ganache, hein? Imagina só isso daí, depois de gelar um pouquinho. Hum, que delícia. Ou vai sem gelar mesmo, né? Aqui a gente já vai terminando e já vai saboreando aqui as nossas receitas. Para experimentar, para ver se deu certo, né? O que vocês acham? E aqui, vamos de rosetas de doce de leite. O doce de leite que eu utilizo é o doce de leite pronto. A marca que eu estou utilizando desse doce de leite é o Itambé, tá? Para quem pergunta, né? E o bico é um M da Bricoflex. Para finalizar, raspinhas de chocolate. Sim, raspinhas de chocolate aqui na parte superior da nossa travessa aqui de hoje. A nossa travessa de pão de mel tamanho família. O nosso cremosão de hoje. Vamos falar assim, porque ficou super cremosa a nossa receita. E é claro, pessoal, que eu vou tirar aquela colherada deliciosa aí para vocês, para finalizar o dia de hoje. E sim, aquela colher super especial, que hoje não tem como tirar fatia, né? Mais uma colherada dá sim. E vamos mostrar aí de pertinho para vocês, olha que linda que ficou a nossa travessa de hoje especial. Que eu espero muito que vocês tenham curtido. Agradeço a todos que chegam até o final, que deixam aquele joinha que ajuda muito o canal. A todos que compartilham o vídeo. Meu muito obrigada mesmo, pessoal. E aqui, aquela colherada toda especial da nossa travessa de hoje. Mais que deliciosa. Sim, o nosso pão de mel gigante aí para vocês. E olha aí quanto recheio e quanta gostosura junto aí para vocês. E agora, aquela garfada também toda especial. Pessoal, não tenho forma de agradecer a vocês pela companhia, por vocês estarem comigo, pelas sugestões, pelas mensagens e carinho. Sim, muito obrigada mesmo por carinho de vocês. Estão servidos. Fiquem com Deus. E é claro, pessoal, que eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijão a todos. E é claro, pessoal, que eu aguardo vocês.